Oi, gente! Esse não é o meu Instagram, é o do Erasmo mesmo. Eu tô com o Insta dele aqui porque ele tá lá, né... Eu ia falar enclausurado, não é? Como é que é a palavra? Confinado? No aprendiz? Então ele deixou o Instagram logado no meu pra se precisar postar alguma coisa pra ele eventualmente. E aí, gente, eu queria dar um recado pra vocês, meninas, mulheres, senhoras, que assim, em três dias, o que eu recebi de periquita não é normal. Eu só queria dizer que não é o Erasmo que tá recebendo as periquitas, sou eu, porque eu tô logada no Insta dele. Então tá sendo em vão vocês mandarem nudes, periquitas, arraba, qualquer coisa. Nada contra, não julgo ninguém, cada um faz o que quer, manda o que quer, mas assim, tá sendo em vão porque realmente não está indo pra pessoa que você está achando. No caso, sou eu que tô vendo, ou seja, não muda em nada. É só pra poupar mesmo você de tirar foto, tal, né, lá do jeito, mandar, porque ele não tá vendo, ele não vai ver, porque eu apaguei, não vou te expor, sou de boa. E aí você pode voltar a mandar quando ele voltar a usar o Instagram dele, tá bom? Obrigada.